Olha o Dino chegando aí. É o Dino. Vinícius, Maria Tereza, a Fabiana. Grande beijo. Valeu, Paulo. Valeu todo mundo. Olha o Dino, meu. Olha o Dino. Olha o Dino. Olá, Vinícius. Olha lá. É o Dino Hulk. Esses dinos são bons, né? Igual o nosso. Mas são todos nossos, Angela. Olha, uma cama. Presta atenção. Precisa uma calma do Dino. A cama. Olha lá, arrumando a cama. Lá vai. Nossa. Olha a cara, velho. Calma, Tia. É só um dinossauro. Aonde? Esse é no centro de São Paulo. Esse é no centro. Ele mudou de Osasco para São Paulo. Está chegando aí. É o Dino no Encreta. A molecada se amarra, Tatola, no Dino. Muito, muito. A sarrada não. Nossa, velho. Que isso? Olha a cara da tia. Que que é isso? Ela vai bater nele. Vai? Olha o Dino aí. Olha o Dino. É o pai do Dino. Olha a Rita Lee aí. Elma. Simpática essa tia, né? Simpática. Só o sorriso dela. Simpática. Bonita. Tranquilona, né? É. Olha lá. Tchau. Ele está apaixonou. Essa vai se assustar, hein? Vamos ver. Está concentrado, olha. Tchau. Tremeu tudo. Pô, lógico. É o Dino no Encreta. Olha o Dino chato. Foi atrás. Larga a menina. Deixa ela, velho. Olha esse, ó. Ó, ó. A testa do Edmundo, ó. Assustou os dois. Assustou dois. Bugou, hein? É, bicho. Ele me tocou. Ah, que barato. É o Dino no Encreta. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal do YouTube da RedeTV. Você vai adorar. Tem isso e muito mais. Ha, 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 ha